O Brasil, no lastro do século XX, teve que dar conta de uma agenda de sobrevivência. Nós conseguimos muito pouco ou quase nada organizar as nossas bases pretas, inclusive, se pertencer negro, se pertencer a uma comunidade negra, ainda é um grande buraco. Veja bem, nós temos uma constituinte norte-americana que fala do papel do negro e do negro com direitos fundamentais desde o início do século XX. No Brasil, os direitos fundamentais do negro foi inserido e subjetivamente inserido, porque não tem a palavra negro na constituinte brasileira, apenas em 1988, com a Carta Magna. Então, a gente demorou um século para ter direitos universais e, mesmo assim, os direitos universais se universalizam e não necessariamente falam de nós, tocam a nós. Veja bem, o cinismo do racismo é somos todos humanos, somos todos brasileiros, porém, contudo, todavia, esses negros ainda não atingiram sequer o patamar da humanização. Quando o nosso presidente eleito, infelizmente, em 2018, fala que o negro pode pesar até tantas arrobas, se referindo aí à moeda, à grandeza de medida do nosso corpo, ele está automaticamente se referindo a uma lógica que é constante na sociedade brasileira, que é a nossa desumanização. A questão que está dada é o negro brasileiro está ainda discutindo, em 2020, a sua humanização, os processos de humanização. Nós somos sequer considerados humanos. Acho que esse é um patamar que nos coloca num momento, num tempo histórico diferente do norte-americano. O norte-americano, o negro norte-americano, consegue influenciar a política e construir movimentos políticos. O Obama e a Michelle Obama, eles não são indivíduos deslocados da construção política organizada dos negros norte-americanos. Existe um grande descontentamento com a estrutura política partidária, institucional, nos Estados Unidos? Existe, claro. Acho que as ondas de ódio iniciadas pela morte de George Floyd estão também muito tocadas pela revolta que se tem ao trumpismo e à lógica do próprio capitalismo se organizar. Mas, sem dúvida alguma, é totalmente diferente de uma conjuntura de Brasil que o movimento negro e indivíduos negros sequer conseguiram estabelecer e incidir na real política, na real política do Estado brasileiro como ele opera. Nós ainda somos tratados como arrobas, nós ainda somos tratados como corpos descartáveis. Uau!